A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Então, as obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvisteis a sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Senhoras, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a um tribunal. Sim, a sabedoria da igreja, nesses dias da quarta e da quinta semanas da quaresma, nos coloca dentro de um tribunal. Testemunhos que devem se apresentar, a palavra de quem é acusado, os acusadores. E pouco a pouco, se prestarmos bem atenção, aquele que é acusado, condenado e que venha a ser depois crucificado, ele mesmo se torna o juiz de todos os acontecimentos. Mas é necessário que ele passe pela experiência profunda da dor. E nós, que acolhemos a palavra do Senhor, somos chamados a nos posicionarmos diante dos testemunhos oferecidos, as obras realizadas por Jesus, o Antigo Testamento, a palavra dos profetas e, mais do que tudo, o Pai que dá testemunho de Jesus. Até hoje, ele quer se submeter à nossa decisão, à nossa escolha, à nossa disposição para dizer, eu creio, eu aposto tudo na palavra do Senhor. Que ele mesmo, com a força do seu amor, nos faça crescer na fé. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.